Eu e minha esposa, nós tivemos momentos de divergência e essa foi uma das músicas que marcou a nossa vida. Os negros escutam essa música e curtem porque foi uma das músicas que marcou a nossa vida. Sei lá, nós tivemos experiências incríveis. Nossas filhas, apesar de uma polícia, a gente tem uma fé. E sobrevivemos, 42 anos de casados sobrevivemos, 43 anos de casados sobrevivemos. E estamos até hoje. É por isso que é demais, minha irmã. A gente tem batalha, a gente luta e estamos juntos até hoje. Essa é a minha esposa. Eu aqui, eu adoro essa noite. Eu, insalamente, eu posso até... Com as fotos, um dia, com palavras e geradas pelo tempo. Com o pronto e o que diz tempo. Com o pronto e o que diz tempo. Com o pronto e o que diz tempo. Com as vezes nós nos temos feito tempo. Pra tentar sobreviver. Se aparecer, meu irmão, é tudo, cara. Tanto somendo, né, irmão? Eu estou bem, quase, 3 anos de vida aí. Vamos lá, vamos, meus irmãos. Essa é a nossa vida, essa é a nossa... É a nossa história de vida, essa é a nossa união. Não importa aqui, meu irmão. Nossa música é essa, mas creio. Não sou eu, meu irmão, é muita onda. Grande abraço, garotos. Obrigado.